O Maior Golpe do Mundo Que fez a minha mãezinha dar o adeus da despedida Vinha vindo da escola quando de longe avistei O rancho que nós morava cheio de gente encontrei Antes que alguém me dissesse eu logo imaginei Que o caos era de morte da mãezinha que eu amei Seguiu num carro de boi aquele preto caixão Ao lado eu ia chorando a triste separação Ao chegar no campo santo foi maior a exclamação Taparo com terra fria minha mãe do coração Dali eu saí chorando por mão de estranho levado Mas não levou nem dois meses no mundo fui atirado Com a morte da minha mãe fiquei desorientado Com nove anos apenas por este mundo jogado Passei fome, passei frio por este mundo perdido Quando mamãe era viva me disse filho querido Pra não roubar, não matar, não ferir sem ser ferido Descansa em paz minha mãe Eu cumprirei seu pedido O que me resta na mente Minha mãezinha é teu vulto Recebas uma oração Deste filho que é teu fruto E dentro do peito traz O seu sentimento oculto Desde nove anos tenho O meu coração de luto Desde nove anos tenho O meu coração de luto